Uma segunda pessoa que começou também foi a Rose Lima, minha aluna, que começou com a batata recheada, tá? Ela começou a trabalhar com a batata recheada na casa dela, ela ficou um tempão com o projeto parado, por quê? Porque ela falou, olha, eu quero começar, mas eu não tenho forno, então como é que eu vou fazer? Aí eu falei, Rose, me diz o seguinte, você faz hoje almoço na sua casa? Você faz almoço pro seu marido, pros seus filhos em casa? Ou você só come no restaurante todo santo dia? Ela, não, eu faço, eu cozinho muito bem até, tá? Eu uso aqui e tal. Eu falei, então pronto, se você tem fogão na sua casa, tem o fogão, tem forno? Tem forno, então beleza, então comece com o seu forno. A primeira coisa que ela fez ali, então, eu falei, poxa, realmente eu não tinha pensado, mas você acredita que dá pra poder fazer com o forno que eu tenho em casa? Então dá sim, a gente conversando, eu falei, dá, claro que dá. Você não vai ter ainda, nesse exato momento, a demanda de produção que você gostaria de ter. É a que você gostaria de ter, talvez não seja nem a demanda que você precisa ter, porque às vezes você tá começando ali, se você pode ter problemas nesse começo, porque você tá vendendo demais, porque tem pedidos demais que atrapalham ali, consequentemente, a sua venda. Então, o obstáculo da Rose era o quê? Os equipamentos, quando ela poderia já ter começado as atividades, com o que ela tinha em casa, com o fogão doméstico dela, tá? E a Rose ficou uns bons dois ou três meses aí, sem fazer nada. Eu tava lá em todas as aulas, assistindo, falando, ai, que massa, todo mundo começa. E até que a gente descobriu que a Rose não tava fazendo nada, entendeu? Porque ela entendia isso como um obstáculo. De fato é, você não ter os maquinários, de fato é, emocionalmente um obstáculo. Você queria começar de um jeito bem bacana, né? Mas às vezes não pode, porque o equipamento não tem. Hoje, o que se deu na condição da Rose, como foi da Kérsia? Elas começaram as atividades, começaram a trabalhar, ela começou a fazer, e aí o que a gente falou? Você vai pegar e trabalhar com essas batatas. Só que, em vez de você trabalhar hoje com batatas muito grandes, você vai fazer mini batatas recheadas, tá? Então, o seu negócio hoje muda de batata recheada pra uma mini batata recheada. Mini batatas recheadas. Por quê? Porque assim, você vai ter um espaçamento maior pra poder reutilizar. Era só uma questão de logística pra poder fazer o negócio funcionar, pra fazer as atividades dela entrarem em ação. Então, o que a gente fez? Modificou. E ali ela começou a trabalhar com as batatas recheadas, com o fogão da casa dela, no forninho da casa dela. E hoje, a Rose já tem o seu forno. E não parou. Uma coisa mais legal de tudo é que a Rose não tem mais, ela não trabalha só com a batata recheada. Hoje, quem é o carro-chefe dela são as mini batatas recheadas, tá bom? Mini batatas recheadas. Ou seja, ela tem uma demanda muito grande. Por quê? Com a mini batata recheada, o cliente que gastaria em uma batata grande com um sabor, ela vende três, normalmente, com sabores diferentes. Três batatinhas recheadas com sabores diferentes pelo mesmo preço do tamanho de uma batata recheada grande. Ou seja, em condição de peso, dá o mesmo peso, dá a mesma gramatura que uma batata grande. E ela vende, dá três sabores, o cliente fica mais satisfeito e permaneceu fazendo as vendas. Ou seja, hoje a Rose já tem toda a sua linha de equipamento, mas do quê? Porque se permitiu começar. Então, eu entendo verdadeiramente como é que é a sua condição, às vezes, de não ter um maquinário, mas é provado, provado, de fato, que é possível você começar sem ter um maquinário específico, com o que você tem nas mãos hoje.